Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Taverna, caso não conheço o Ruivão E hoje vamos para nossas aventuras, ou no caso, desventuras em Fortnite Fortnite 2022, eu não sei de verdade o que eu estou fazendo na minha vida Hoje eu vim trazer para vocês a coletânea de gameplays que eu gravei nesse último fim de semana Quando o jogo anunciou que ia ter um modo sem construção Tem alguns rumores que aparentemente esse modo vai ficar fixo no jogo Que você vai poder alternar, eu aprecio Porque é melhor isso do que uma criança de 7 anos de idade Que constrói uma torre de babel em 2 segundos na minha casa Prefiro E dessa vez a gameplay vai ser um pouco diferente Porque vai ter esse momento de eu narrando o que está acontecendo Porque como foi literalmente quase 1 hora que eu gravei de gameplay Então vai ser um teste de fazer uma gameplay um pouco diferente Que é essa gameplay onde é que eu narro as coisas que acontecem nas coisas que eu gravo Tem um monte de arquivo aqui que eu gravo e eu lembro porque que eu gravei aquilo E às vezes dá para montar um vídeo desse jeito Espero que vocês gostem, tá? Se ele gostar, lembra, deixa aquele likezão aí Compartilha, que já ajuda pra caceta o canal E hoje eu vim trazer essa coletânea E não para passar essa vergonha sozinho Vem um amigo meu que resolveu jogar comigo Ele vai estar como o Deadpool Só que sem a máscara Com aquela cara de saco do... Qual que é o nome do ator do Deadpool? Eu não vou pesquisar também não Vocês pesquisem se vocês quiserem Inclusive ele não me pediu para fazer isso Mas eu vou fazer aqui por ele Ele faz algumas lives na Twitch Fazendo speedrun de Resident Evil E ele é um cara que estuda o jogo e consegue fazer speedrun bem pica Então se você curte o speedrun Considere lá dar um alô pra ele Eu tenho tentado fazer lives frequente E acho que é isso Eu quase tive um ABC Aí pra começar essa gravação com chave de cu Direto Eu e o Jorge estavam conversando sobre As skins do jogo e sobre os memes E eu não sei porquê Mas na nossa primeira play A minha câmera estava absurdamente rápida É tipo, eu não podia mexer o meu mouse dois segundos Que parecia que eu tinha ligado um... Um spin hack no CS Tem um aqui na frente Nossa, até que eu não monto o fogo É, eu tô aqui Deixa eu tentar ligar aqui Caralho, os caras... Nossa, ele estava com arma Uh Cara, eu preciso de gente diminuir esses Só que não vai dar tempo Tem muita gente perto Tem um cara aqui com a gente Não tem, tem Um cara de baixo De baixo de nele Hum, boboa Hum, hum, hum Deixou uma 12 Deitei Senhora O pôr que eu levantei Minha mira foi na testa do cara Mano, eles realmente colocaram o modo de corrida Que é literalmente cópia do COD Sem sacanagem Se você apertar o X Se você segurar o Shift Você corre... É, sem arma na mão Sem arma na mão Tá, pode diminuir um pouco mais a minha senha Nossa, não Parece que não mexeu em nada E isso talvez pode ser uma grande desculpa Só pra dizer que o meu primeiro confronto no Fortnite Depois de anos de ter entrado nesse jogo Foi desse jeito Não, tá aqui, ó Cara, meu Deus do céu Que sense idiota Nossa Nossa, minha sense tá muito rápida Mano, eu juro pra ti que eu abaixei pra 0.3 E parecia que eu mexia meu mouse Tava dando 360 E depois eu descobri que por algum motivo Nesse jogo existem dois tipos de sensibilidade A sensibilidade do mouse e da sua câmera Por algum motivo o jogo resolveu separar isso Porque como a galera vai construindo Elas tem que ser mais rápidas E depois é a precisão no mouse Não sei aonde que isso faz sentido Mas foda-se Pau no cu desse jogo Bom, aí inicia a segunda partida A gente dropa, eu não lembro muito bem Eu acho que é toada sonolenta Que porra de nomes E ali a sensibilidade ainda tava sendo o meu boss nesse jogo Ok Isso é uma... Meu Deus do céu Eu fui mirar, velho Agora eu senti a diferença Cara, por que que eles... Por que que existe duas sensibilidades nesse jogo? Existe uma sensibilidade da câmera Que ela tá alta pra caralho E a sensibilidade da mira Sei lá E foi nessa partida também Que eu descobri que dava pra pilotar caminhão Quem diria que o Fortnite ia dar o startup pra Eurotruck simulado? Porque ia ter um passeio que eu queria ir Pô, se eu perguntar que passeio E tu falar passeio Com o pau na sua cara Eu vou ficar puta, tá ligado? Passeio para onde? Tem o caminhão também do... Ah, dá pra dirigir o caminhão Nossa, esse caminhão dá pra dirigir Eu consigo subir aqui na garupa, Deve? Ah, consigo Tem que ver se consegue dirigir Ah, eu consegui Acho que eu consegui O duro é dirigir esse negócio aí na... É, meio zoado mesmo, eu confesso É, e também foi nesse momento que eu também descobri que o jogo tava baixo Mas na verdade era o áudio do jogo em... Dos... Dos efeitos sonoros do jogo estavam baixos Aí eu decidi aumentar E fora que o som do jogo tá incrivelmente baixo E eu nem mexi em nada E por algum motivo só tá baixo Tendo que sua voz tá duas vezes mais alta que o jogo Não, só a música que eu deixei baixa Vou aumentar os efeitos sonoros É, agora sim Os efeitos sonoros que estavam baixos Eu tenho que jogar pra trás É, eu achei que era uma bomba da Haze Me confundi E nesse momento a gente partiu então Na nossa incrível caçada Ao Sasuke Uchi A grande ninja de Konoha Eu não sei gente, desculpa A única coisa que eu lembro de... Que eu disse de Naruto É... Eu vou ser Hokage e tô certo, ok? E depois de muito tempo rodando esse mapa gigantesco Que não parece mais esse mapa Realmente esse jogo é bem grande A gente teve nosso confronto com o Sasuke Uchi Aqui, close Tomou, Haze? Ai, então pera aqui Hum... É, é Meu Deus Cara, pera que a gente tava caçando Enfim, o inimigo digno de Dark Souls Depois de ter levado um pau pro Sasuke Uchiha, mano Que que eu tava fazendo na minha cabeça? Inclusive minha defesa, minha sensação ainda tava toda zoada, tá? E agora com vocês, uma pequena demonstração de como não usar C4 no Fortnite Ai Eu tô de estourar essa porra Deipei um Tem alguém atirando em mim? Cara, onde é que esse cara tá me atirando? Tô tirando um tiro das costas É, tô tirando um tiro das costas Bom, inverti a briga, cara Eu caí, eu caí, eu caí Nossa, olha isso Agora minha mina tá muito lenta, velho Tem, vem aí em cima, tá? Esse cara tá aqui em cima, eu já percebi que ele tá aqui Caiu? Trás de você Olha isso Nossa senhora, bicho Ô, Fortnite, você ajuda, cara? Ai, tá arrestando amigo Tá arrestando alguém lá Pô, a outra dupla não tá brigando com o cara que tá arrestando? Então, complozinha É coisa horrorosa Jesus Que show de horrores, na moral Esse aí que me matou Agora com vocês, apreciei em mais um momento de eu não sabendo atirar com as armas Tá vindo, pegou eu Tá comigo no solo Tudo errado, tudo errado Olha só que desgraça Muito bem que essa porra não tem fall damage É, tem, mas depende da altura Cara, esse aqui vai caindo aos poucos? É, se você segurar ele cura mais Por algum motivo eu já tinha percebido isso um padrão Parecia que toda hora eu tava caindo com uma dupla que caia próximo, mas elas não se brigam É praticamente o mesmo problema que o encontro do PUBG Toda partida que a gente caía, se tinham duas duplas junto com a gente Essas duplas pareciam que não brigavam entre si Elas só iam pro nosso rumo Talvez seja reclamação de uma pessoa ruim Talvez seja Mas eu tenho que reclamar, porque eu sou ruim Enquanto a gente tava discutindo sobre esses negócios do Sei que todo lugar que a gente cai tinha inimigo próximo A gente tava dando speck nesse cara com cabeça de liama E teve essa pequena pérola É, você sempre vai tropar com alguém A não ser que você drope no meio do nada Mas se você tropar em algum ponto Meu Deus do céu O cara caiu com uma sniper Agora mais um confronto pra vocês épicos e míticos Com balas e tiros precisos Vou deixar vocês apreciarem Tô contigo Ai Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu Tá Caralho, foi você? Eu tomei self damage? Não, tem alguém aqui Matou? Mata ele Calma aí, Jorge, tô chegando Eu acho que era a dupla desse cara Boa Tem mais gente? Tem, tem aqui, ó Tô sem vida Tô me furando um pouquinho aqui Peguei Esse não Porra, o que você tá fazendo? Ai, mais um Ai, 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 ai Nessa direção aqui, ó Tô vendo Tô com a vida muito lascada Matei, matei, matei Boa Tinha um cara aqui embaixo? Tem, onde eu marquei Ele vai ainda sair pelo outro lado Tá aqui, tá atrás do Tá atrás da parede Tomou duas Nossa, ele tomou várias Usou propulsor Usou propulsor Ah não, você não vai fugir não Ah, tem kitão ali pra você Aqui vai de mim, aqui vai de mim Ah, velho Ô, Turley Bicho Não tava dentro da casa, não Tava, tava um pouco longe Tava no morro Eu tô dropado Calma aí, eu vou tentar te restar Tentar entrar nessa casa aqui Mas eu tô com 40 de vida Eu preciso de cura urgente Cai, sei, foi ele Aham Tão aqui Tão aqui Chegando aí já Doze do cara Dá 300 tiros por segundo Tá embaixo Caiu Aqui comigo Aqui comigo Eu quero dar um reforço pra esse rapaz que veio brigar com ele agora há pouco de doze Que assim, ele usou a bomba e fugiu Ok, ele tá certo Tava fudido Se ele ficasse ali, ele ia morrer Mas esse cara É o cara absolutamente, extremamente mais chato que eu já encontrei nesse jogo Porque ele percebeu que eu e meu amigo eram duas pessoas que não sabiam jogar o game E provavelmente esse cara já deveria conhecer e chupar esse jogo todo santo dia Com qualquer pro player cheirado dessa porra Calma E ele faltou pra brigar pra gente umas 3, 4 vezes Ah, tá aqui em cima Nossa, bicho Você não desiste, tá aqui em cima Tá de sniper Ele vai realmente querer brigar no gás Vai É o filho da mãe, né? Tá de miras térmicas Vai morrer E só pra dar um grau de quão filho da puta esse cara tava É só vocês olharem pro mapa A gente não tava safe O mapa já tava fechando E ele voltou e voltou pelo menos umas 3 vezes Pra continuar a briga ao invés de meter o pé Justamente porque ele percebeu que a gente era jogador ruim Era jogador novo no game E esse é um dos motivos do eu odiar esse jogo Pra ele não ser balanceado Ele não consegue balancear Me coloca com 68 bots numa partida Mas não me coloca com um cara que é nível 900 dessa merda O cara que cheira esse jogo desde a primeira season Porra, Fortnite E pra piorar, esse cara Por ter brigado com a gente no gás Ele não conseguiu fugir E ele acabou morrendo no gás O que foi que ele aceitou a morte? Ou o que que foi? Pelo jeito sim Nossa, aceitou a morte Ah, ele tá no tornado? É Não, ele começou a girar só É, ele aceitou Parabéns, seu cocô E então pessoas Esse foi o meu fim das minhas desventuras em Fortnite Eu tenho pensado em fazer mais esse tipo de vídeo Porque eu normalmente quando eu tô jogando com os amigos Eu normalmente gravo Porque às vezes sai algumas coisas engraçadas Mas eu nunca sei como transformar isso em vídeo E deixar legal pra vocês Então eu decidi criar esse formato Onde eu venho aqui e vou narrando E tentando fazer umas edições engraçadas Deixar o vídeo mítico Por que que eu fui evitar o Zé Graça? Enfim, fui só querer deixar o vídeo engraçado pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, mais uma vez Eu vou me indicar aqui Deixa o like e compartilha, tá? Quero ver esse canal continuar crescendo E agora mais do que nunca Eu preciso da sua ajuda Então é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri